Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Guided Cash, o podcast da cirurgia guiada para implantes. Eu sou o Max e o tema de hoje é guia cirúrgico. Pessoal, o que é o guia cirúrgico? O guia cirúrgico nada mais é do que um dispositivo que é criado através de dois arquivos. As imagens da ICOM, que são as imagens de tomografia, e um arquivo digital da boca do paciente. Esse arquivo digital pode ser tanto escaneado, obtido através de escaneamento introral, ou através de moldagens convencionais. Muita gente me pergunta, mas você usa guia cirúrgico para todos os casos? Eu nunca usei guia cirúrgico. Eu respondo, vocês já usaram guia cirúrgico? Não da forma que é agora. O que a gente fez é pegar aquela ideia do guia cirúrgico antigo, feito de uma forma mais antiga, que é onde você moldava o paciente, mandava para um laboratório, o laboratório confeccionava, fazia um enceramento diagnóstico, depois do laboratório, após o enceramento, fazia uma moldeira de acetato e você colocava na boca, fazia uma marcação e colocava na boca do paciente para operar. O que a gente faz hoje é transformar esse processo num processo high-tech, num processo digital, num processo mais preciso. A gente vai pegar os dois arquivos, as Daicon e as imagens escaneadas e vamos colocar isso num software. Eu vou colocar isso num software? Não, não sou eu que vou colocar isso num software. Eu encaminho isso para um centro de planejamento. Eu vou deixar bem claro que eu utilizo centros de planejamento. Eu não faço esse planejamento no meu consultório, porque isso me toma muito tempo. Então eu prefiro mandar isso para um centro de planejamento, porque eu ganho tempo. O tempo que eu estaria perdendo fazendo esse planejamento no meu consultório, eu vou encaminhar todas as imagens, esses arquivos para um centro de planejamento. E esse centro de planejamento, sob as minhas orientações, vai planejar o caso. E nós vamos discutir vantagens e desvantagens, indicações e procedimentos, e abordagens durante uma cirurgia. Então a gente vai pegar uma técnica antiga e vamos transformar numa técnica mais nova, high-tech.